A deputada Vini Dita, ela precisa sair e ela vai dar uma palavrinha, uma palavra, não é esse negócio de palavrinha, uma palavra que ela tem outros compromissos. Foi um prazer muito grande receber aqui na nossa casa, nosso companheiro, com esse grupo celebro da Advocacia Preta e Carioca, que é um grupo extremamente consciente e que vai dar muito o que falar daqui pra frente na nossa cidade, no nosso estádio e no Brasil. Aguarde. Bede, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer ao Cacau, meu irmão de raça, meu irmão de fé, nessa nossa caminhada. Sempre estivemos juntos, defendendo o que é certo e o que é correto. Estou também muito feliz em poder estar aqui com vocês, Advocacia Preta e Carioca. E essa é uma boa ideia, uma ideia da qual todos nós devemos apoiar. Até porque nós temos um papel do Parlamento que muitas das vezes precisamos ter uma palavra, uma ajuda no sentido de formular uma política, um projeto e tantas coisas que vêm acontecendo que às vezes não temos. E é muito importante que a gente tenha essa advocacia, porque ainda tem o Estatuto da Igualdade Racial para que a gente possa avançar. Tem as terras de quilombolas, que também é preciso avançar. E a gente tem também o momento eleitoral. Nós não podemos esquecer, esse é o momento de todos e de todas, fazer esse Brasil um Brasil melhor, um Brasil diferente. E a gente espera que nessas eleições nós tenhamos o cacau na Assembleia Legislativa. E certamente ele fará parte de um número, pela primeira vez nós temos no Brasil um número maior de negros e negras candidatos, seja no governo do Estado, seja na Assembleia Legislativa, seja para o Congresso Nacional. Isso para nós é importante, porque nós precisamos ocupar os espaços que nos é devido. Nós temos qualificação, nós temos, na verdade, nós precisamos reescrever essa história do Brasil. E ninguém vai fazer absolutamente nada se não tiver realmente uma advocacia preta para poder a gente dar uma contribuição maior e evitar que os governos errem tanto. Porque nós somos a maioria da população brasileira, não podemos ficar na invisibilidade. Nós temos, nós temos, nós temos, continuamos dando uma contribuição enorme para o desenvolvimento. Nós, no entanto, é preciso que o nosso conhecimento, que é um conhecimento geral, e muitas das vezes um conhecimento maior pelo fato de sermos nós que pesquisamos, né, de onde viemos, né, e o que fizeram conosco, e para onde iremos, isso é muito importante nesse momento ter vocês aqui. Então eu quero cumprimentá-los, dizer, ó, parabéns, é uma guerreira, onde ela bota a mão, acontece, né, a gente tem muito feliz de tê-la, né, e eu espero, né, eu não sou advogada, mas eu quero conversar lá com a advogada lá de casa, para dizer, olha, agora você está sabendo que tem é a advocacia preta carioca, e aí vou ver, vou ver não, vou ali, democraticamente, falar para a Ana Beredito, olha, vai para lá. Aí que eu sou. Gente, muito obrigado, obrigada a mim, Natal, Natal, você sabe de coração, eu desejo realmente dar sorte para você, e que eu quero vê-lo na Assembleia Legislativa. Faz uma força aí, Natal. Faz? Mais? Olha, gente, eu falo uma pretalhada aí, para botar dentro, mas os brancos também podem botar na gente. Gente, a Beredito está saindo, porque tem compromisso, mas, Bené, eu quero dizer para você que acompanhe a sua luta, e nesse grupo aqui tem duas pessoas, uma, a cor da pele não é preta, mas o seu coração, os seus compromissos, realmente, sem dúvida alguma, são compromissos com a nossa causa. E eu quero chamar aqui, antes da Beredito sair, é que você vai embora, você vai embora, mas você pode ir, você já pode ir, você já deu sua paz, já, já, que você já pode ir. Mas para aproveitar esse balo, eu quero chamar o Miro, Miro, por favor, Bené, Deus abençoe, um beijo para o Miro, um beijo, um beijo, Bené. Então, gente, aproveitando o ensejo, gente, não sai agora não, porque a gente precisa, a gente precisa, por favor, gente, quem puder sentar seria bom, porque a gente vai começar umas falas.